E agricultores familiares têm até hoje para fazer o CAF, o cadastro que vai substituir a declaração de aptidão ao PRONAF e que dará acesso a programas do governo federal. Vamos saber os detalhes então ao vivo com Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Para se inscrever no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o agricultor deve procurar um dos agentes autorizados que têm acesso ao sistema. São eles as unidades da EMATER, as prefeituras municipais e também os sindicatos representativos da agricultura familiar. A lista com os endereços e outras informações sobre o CAF estão disponíveis lá no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A partir de amanhã, portanto, 1º de novembro, o CAF será a única ferramenta de acesso do agricultor familiar aos programas voltados para a geração de renda e o fortalecimento do setor. O CAF é utilizado para identificar e qualificar as unidades familiares de produção da agricultura familiar, os empreendimentos familiares rurais e as formas associativas de organização desse segmento. Desde 2 de janeiro deste ano, o CAF vem progressivamente substituindo a declaração de aptidão ao DAP-PRONAF que deixará de ser emitida. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.